Cinco maneiras de trollar o MarvelCraft Primeiro, casa explosiva Por que você não vai lá na casa que eu fico pra você? Tá vendo atrás de você, ó Casa explosiva Casa explosiva É, mãe, isso Valeu Aí, entra lá Lá tem um baú que tá cheio de poção instantânea É poção instantânea? É, é Legal Valeu, cara Você é melhor, amigo? Ok Valeu Tinha muito espé, não tinha? Tinha muito espé Tinha muito espé Segundo, cortar a armadilha Ei, cara Você sabia que se você apertar bem ali naquela pessoa O Limpede vai dropar muito diamante pra você? Vai Vai E essas portas é pra quê? Eu acho que essas portas é pra proteger, é pra ninguém pegar os seus diamantes Ah, cara, pegar os diamantes É pra segurança Sua segurança Ei, cara, pegar os diamantes Eu não sei Como é que você tá? Meu amor Sacanagem Sacanagem Torci no meio do vídeo, velho Terceiro Baú armadilha Ei, cara Você sabia que eu botei um monte de diamante aí? Não teria o perigo de explodir? Você tá falando sério? Tô falando sério Tá bom, deixa eu olhar Ah, cara Oh, yeah, man Oh, yeah, man Get ready Quatro A melhor de todas Artifício de troll Ei, Marvel Vem cá O no X aqui tem diamante É um X O X aqui tem diamante Peraí Não quebra ainda Não quebra ainda Que eu ainda tô desarmado Tô sem picareta pra pegar também, né? Feroci Si, ferriouci Fricchiouci